Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto para a seguinte operação matemática. 13 mais 19 vezes 6. Muito bem, temos uma expressão numérica contendo adição e multiplicação. Nesse caso, nós vamos priorizar a multiplicação. Ela vem primeiro. Então, fazendo 19 vezes 6, nós temos 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 1, 6, com 5, 11. Então, eu vou fazer 13 mais 114. 13 mais 114, nós temos 127. Portanto, a alternativa correta A de aprovação.